Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram dois novos objetos no cinturão de Kuiper no Sistema Solar. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, um vídeo aqui rápido, um vídeo mais, uma notícia mais rápida, mas uma notícia muito legal. Pesquisadores descobriram, a descoberta não foi feita agora, agora foi feita a confirmação dela, mas lá em 2014, usando o telescópio de 4 metros, na verdade, usando uma câmera acoplada ao telescópio blanco de 4 metros no Cerro Tololo Interamerican Observatório. O observatório fica aí no Chile também. Os astrônomos identificaram dois novos objetos no cinturão de Kuiper. Eu vou ler o nome aqui, porque sempre são aqueles nomes esquisitos, né, que a gente tem que ler, que não dá para ficar decorando, né? É o 2014 FZ-71 e o 2015 FJ-345. Eles estão entre os objetos mais distantes já observados no nosso Sistema Solar. Eles estão aí a cerca de 50 unidades astronômicas de distância do Sol e somente CEDNA e o 2012 VP-113 têm um periéreo maior do que esses dois objetos. Ou seja, eles estão ali no ranking dos objetos mais distantes já observados no Sistema Solar. Diferente desses dois aí que eu falei, do CEDNA e do VP-113, esses objetos, eles não possuem uma órbita muito excêntrica, não. Eles possuem uma órbita com excentricidade até moderada. E por que será que a órbita desses objetos não é tão excêntrica assim? Bem, existe no... Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Já vou falar de cara, não vou explicar em detalhe isso nesse vídeo. Mas existe no movimento dos objetos do Sistema Solar o fator da ressonância. Então tem vários objetos que orbitam outros com um fator de ressonância. Por exemplo, as duas de Júpiter têm uma ressonância ali entre elas. Europa, Calixto, Will e Ganymedes têm uma ressonância entre elas. Existe ressonância entre determinados planetas, então a Terra, Marte, Mar, Terra e Júpiter. Tudo isso existe uma ressonância. Quando a gente fala de objetos transnetunianos, de objetos aí que estão no cinturão de Kuiper, dois mecanismos de ressonância importantes começam a agir com esses objetos muito distantes. Um deles é chamado de ressonância de COSAI e o outro é a ressonância do movimento médio do planeta Netuno. Então esses dois mecanismos de ressonância, vamos dizer assim, eles controlam como será a órbita desses objetos muito distantes no Sistema Solar. Eu não vou explicar esses mecanismos, eu vou deixar aqui na descrição dois links, dois artigos que explicam muito bem o que são esses mecanismos de ressonância para quem quiser entender melhor, para quem quiser se interar melhor como é que a vida, vamos dizer assim, a vida desses objetos nessa região do Sistema Solar não é algo tão simples assim. Então basicamente o que acontece é que uma interação entre a ressonância de COSAI e a ressonância do movimento médio de Netuno controlou um pouco a órbita desses dois objetos. Isso é o que os astrônomos estão dizendo com os dados que eles têm até o momento. E isso faz com que a órbita desses dois objetos não seja tão excêntrica assim, como por exemplo a de Sedna e a do VP113. A imagem que a gente tem na verdade é do 2014 FZ71 e como eu falei no começo, ele foi descoberto no dia 24 de março de 2014 usando a DECAM montada no telescópio blanco, o telescópio de 4 metros que fica aí no Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. E foi através desse telescópio, dessa câmera muito precisa, que os astrônomos conseguiram medir, conseguiram registrar na verdade a presença desse objeto. Toda vez que se fala nisso, já vão começar a escrever aí nos comentários sobre Nibiru, Nibiru. Não é, não tem nada a ver com isso, são objetos muito pequenos, são objetos do cinturão de Kuiper, mas isso faz com que os astrônomos vão, como eu falei num vídeo anterior, chegando no limite aí do que eles podem observar no Sistema Solar. Óbvio que eles estão observando esses objetos quando eles estão numa posição privilegiada para observação, algo que a gente espera aconteça aí com o famoso já Planeta 9. Quando ele estiver numa posição mais favorável para observação, provavelmente nós vamos conseguir observar esse planeta que foi aí proposto pelo Mike Brown no começo do ano, que nós já falamos aqui várias vezes. Mas não tem nada a ver com Nibiru, com Nibiru, com nada disso. São os objetos que estão aí realmente no cinturão de Kuiper, eles orbitam o Sol, e quando os astrônomos resolvem apontar esses grandes telescópios para lá, esses telescópios equipados com equipamentos muito sensíveis e muito precisos, eles acabam identificando e acabam encontrando novos objetos no Sistema Solar. Mas o mais legal é que esses dois estão entre os objetos mais distantes já observados no nosso Sistema Solar. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês. Um vídeo aí mais rápido, mas de uma notícia muito legal. Sempre é bom a gente estar por dentro do que está acontecendo com o nosso Sistema Solar, aonde que os astrônomos estão chegando, o limite que eles estão conseguindo chegar. Por isso que eu resolvi trazer aí essa descoberta desses dois objetos aí que estão entre os mais distantes do nosso Sistema Solar, da nossa vizinhança cósmica aqui, como eu gosto de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão. Voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. deviant.com.br, patreon.com.br, space2day, sciencevlogsbrasil, todos os links aí na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho